E a passagem que eu trago nesta noite se encontra no capítulo 1 do profeta Ezequiel, no verso 20 ao 21, que vai dizer Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o Espírito dos seres viventes, andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas juntamente com eles, porque o Espírito dos seres viventes estava nas rodas. Amém, meus queridos amados irmãos, desde já, dê aquele glória a Deus, agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida, Se você está aqui hoje, ouvindo essa palavra, se você está hoje, através desse canal, ouvindo essa passagem, é porque assim Deus permitiu, porque importa que Ele cresça e que eu desapareça, que diminua eu, Senhor, para que o Senhor cresça cada vez mais e mais, e se não fosse Jesus lá na cruz, nós jamais estaríamos aqui nesta noite, compartilhando e degustando da palavra de Deus. Então, meus queridos, nós vemos que aconteceu no trigésimo ano do quinto dia do quarto mês, que estava Ezequiel no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, e se abriram os céus, e Ezequiel, meus queridos, teve visões de Deus. O interessante é que no verso 2 vai dizer que no quinto dia do referido mês, no quinto ano de cativeiro do rei Joaquim, vê expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos Caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Então, a passagem de hoje vai falar sobre o profeta Ezequiel. Profeta esse, meus queridos, que é mencionado apenas neste livro. Em toda a Bíblia é mencionado apenas uma vez sobre esse profeta Ezequiel. O interessante é que Ezequiel, aos 25 anos de idade, ele se preparava para seu sacerdócio, ele se preparava, vamos dizer, para um treinamento, para ser sacerdote. A sua família era de sacerdotes, porém ele também seria um sacerdote. E o sacerdócio, a preparação do sacerdócio começava aos 25 anos e tinha um período de 5 anos. Se ele se preparava durante 5 anos, aos 30 anos ele já estava pronto. Mas assim que Ezequiel tinha 25 anos, o exército babilônico apareceu e capturou aquele povo e junto com ele foi levado Ezequiel. Junto com aquele povo foi levado Ezequiel e eles foram exilados. E provavelmente, meus irmãos, o profeta Ezequiel escreveu essas visões no período de 593 a 565 a.C. E essas escrituras inspiradas pelo Espírito Santo através de Ezequiel, meus queridos, creio eu que foi no período desse cativeiro dos judeus e seu povo. O interessante é que antes de arrancarem Ezequiel de sua terra natal, antes de tirar Ezequiel daquela terra, antes do exército chegar, meus queridos, o exército ex-babilônico, antes de tirar dessa terra, Ezequiel se preparava, como foi falado, para o seu sacerdócio. Ezequiel, meus queridos, tinha 25 anos. Isso significava que, provavelmente, para ser um sacerdote como seu pai, ele tinha que ser da tribo de Levi. Provavelmente, Ezequiel era dessa tribo, tribo essa, meus queridos, especificamente separada por Deus para o sacerdócio. E é interessante e fascinante que nesses pequenos fatos que foi falado aqui, revelam as impressões digitais de Deus na vida de Ezequiel. Ezequiel se preparava para ser sacerdote, mas Deus tinha um plano para esse homem. Deus queria que ele fosse profeta, apesar de suas circunstâncias. Durante os primeiros cinco anos de Ezequiel no cativeiro, Ezequiel encontrou profunda tristeza. Ezequiel encontrou desespero, encontrou abismo, escuridão, porque vivia exiliado. Ele foi levado cativo também. Mas Ezequiel, meus irmãos, vai perceber que Deus, ele ordena e tem um controle sobre tudo, sobre todas as nações, sobre todos os povos, sobre todas as raças, sobre todas as línguas. Ezequiel vai perceber que Deus é inipotente. Deus, ele pode estar aqui, ele pode estar ali, Deus, ele pode estar acolá. O interessante é que Ezequiel vai perceber que Deus não está limitado simplesmente na terra onde ele estava, onde ele morava, onde ele residia. Mas ele vai ver que naquela terra onde ele estava exílio, Deus também operava. Deus também falava muito ali. O interessante é que nessa visão de Ezequiel, ele vai ver bem de perto a glória de Deus. Em algumas traduções, vai dizer que quando Ezequiel vê a glória de Deus, através dessas rodas que nós lemos, através desses seres viventes, Ezequiel, quando se depara com essa glória em visão, algumas traduções vai dizer que ele cai morto, e o Espírito de Deus entra nele e o revive. Mas outras traduções vai dizer que quando Ezequiel se depara com a glória de Deus, Ezequiel cai com o rosto em terra, e o Espírito entra nele, e o faz levantar, e o faz reviver, e o coloca de pé. O Espírito entra em Ezequiel e deixa ele de pé. Ezequiel, diante da glória de Deus, se enfraquece, se enche de tremor e temor. Ezequiel não aguenta. Nós sabemos, meus queridos, que esse corpo aqui corruptível se ver a glória de Deus não permanece em pé, não permanece inteiro, é dizimado, porque o poder de Deus é tão grande, a glória de Deus é tão grande, que jamais poderíamos resistir tamanho poder. Mas quando nós formos transformados de corpo corruptível para corpo incorruptível, nós vamos poder ver a glória de Deus. Mas Ezequiel em visão, quando vê essa glória, quando sente essa glória, se cai prostado, e o Espírito de Deus o faz levantar, ficar de pé. E o interessante, meus queridos, que Deus apresenta um rolo, um livro, para Ezequiel. E quando esse rolo é aberto, Ezequiel percebe que ambos os lados estão escritos. E Deus vai dizer, Ezequiel, coma esse rolo. E Ezequiel começa a devorar aquele livro, Ezequiel começa a devorar aquele rolo, E Ezequiel começa a perceber que na medida que ele vai comendo, ele vai tendo um sabor gostoso, vai tendo um sabor de mel. E Ezequiel termina de comer, ele vai falar, olha, eu senti gosto de mel. Mas antes, meus queridos, de ser comissionado para ser um atalaia, atalaia é aquele que está em cima, é aquele que vê tudo, atalaia é aquele que vê coisa que os outros não vê. Antes de ser comissionado para tal missão, o Senhor convida Ezequiel a testemunhar o interior da sala do trono, da casa de Israel. E é aqui que nós vemos, meus irmãos, portanto, a frase roda dentro de uma roda. E antes de mais nada, a visão de quatro rodas de Ezequiel estava associada a quatro criaturas vivas. E eu creio, meus irmãos, nessa visão de Ezequiel que ele viu tal coisa, ele viu tal roda, mas inspirada pelo Espírito Santo, Ezequiel começa a escrever as palavras de Deus. E eu creio que Ezequiel teve certa dificuldade ao mencionar tal visão, tal seres, tal roda, tais rodas, assim junto com seus seres. Eu creio que no termo humano, Ezequiel encontrou dificuldade para descrever em letras o que ele via. Era tão extraordinário, era tão reluzente, parecia tocha, era fogo, era brilhante. E Ezequiel de tal forma começa a escrever e creio que Ezequiel busca em sua sabedoria, em suas escritas, algo que o ser humano possa compreender qual é a sua visão. e creio eu que Ezequiel lutou e relutou para deixar descrito tal testemunho. Mas essas rodas que foram mencionadas, meus queridos, esses seres angelicais, querubins, vamos assim dizer, são seres designados como guardião da santidade de Deus. Ezequiel vai escrever sobre essas criaturas e tais querubins que eram quatro seres viventes. Esses seres viventes tinham quatro asas e o estatalá dessas asas eram altos. Quatro asas eram abertas, uma tocando nas outras e duas cobriam seu corpo. Esses seres viventes tinham quatro rostos. Tinha quatro rostos, cada um deles. E um dos rostos nesses seres viventes, meus queridos, era um rosto humano, rosto humano. E o outro era rosto de boi, era rosto de leão e era rosto de águia. Todos esses quatro seres viventes tinham esse formato de rosto. E junto com esses seres viventes, meus queridos, tinham cada um ao seu lado uma roda. Ou seja, eram quatro viventes e quatro rodas. E essas rodas, meus queridos, era algo tão impressionante que quando Ezequiel via, Ezequiel temia e sentia medo. Ezequiel impressionado com aquilo, Ezequiel temia. E a palavra vai dizer que o profeta temia e sentia medo do que ele via. Essas tais rodas pareciam uma dentro da outra onde simultaneamente se moviam tanto para a esquerda como para a direita indo para a frente ou para trás. Era algo tão impressionante que essas rodas possuíam muitos olhos e assim é Deus, meus queridos. Deus possui muitos olhos, Deus está aqui, Deus está ali, Deus está acolá. O mesmo Deus que está aqui nesta noite está na tua casa. O mesmo Deus que está aqui está lá em casa. O mesmo Deus que está aqui nesta noite está no teu trabalho. O mesmo Deus que está comigo está contigo. O mesmo Deus que está no Brasil ele está vendo lá na Colômbia, na Argentina. O mesmo Brasil que está vendo os Países Baixos está vendo o Reino Unido como a Grã-Bretânia, Inglaterra, dentre outros. O mesmo Deus que está aqui está no quatro cantos das terras. O mesmo Deus que vê o que eu faço, vê o que você faz, porque esse nosso Deus é um Deus que tem olhos e vê, é um Deus que tem boca e fala, e assim já dizia todos os profetas do Velho Testamento, assim diz o Senhor, ou seja, o nosso Deus é um Deus que tem boca e fala, é um Deus que criou todas as coisas através da tua palavra, haja isso e ouve isso. O nosso Deus é um Deus que tem em pé e se move, é um Deus que tem mão e apalpam, o nosso Deus não é esse Deus de ouro e de prata, que tem olhos mas não vê, que tem boca mas não falam, tem pé mas não andam, tem mãos mas não apalpam, tem ouvidos mas não ouvem, tem garganta, mas som nenhum lhe sai de sua boca, o nosso Deus tudo vê, o nosso Deus tudo pode, o nosso Deus tudo sabe, o nosso Deus meus queridos é onipotente, onipresente e onisciente, o nosso Deus está em constante movimento, o nosso Deus meus queridos, ele vê tudo, os seus olhos são como olhos de fogo, são como chamas, Deus vê muito mais além da curva, e esse mesmo Deus pode fazer muito mais do que nós imaginamos ou pedimos, e Deus é muito mais do que nós pensamos, Deus é muito mais além do que nós podemos imaginar, e esse mesmo Deus meus queridos, vê tudo, a tua palavra é como uma espada de dois gumes que corta para lá e corta para cá também, e essa espada ela entra na nossa vida, fazendo separação de juntas e medula, alma e espírito, então meus queridos, é assim que nós devemos ser, nós devemos estar atento às amardilhas de satanás, nós devemos estar atento às bandejas de satanás, nós temos que ver o que está à nossa volta, que o pecado não para, que o inimigo vem como leão e ruge querendo nos devorar todo momento, então essas tais rodas aqui, que o profeta Ezequiel vê, parece um aro, parece um círculo, parece um anel dentro de outro, e girando, e girando, em constante movimento e não para, e ao lado dessas rodas, esses quatro seres viventes, coisa tão impressionante meus queridos, que Ezequiel vê, Ezequiel vê um rosto de boi em um deles, no outro vê um rosto de águia, no outro vê um rosto humano, no outro vê um rosto de leão, mas ambos tem quatro rosto, o interessante meus irmãos, que o espírito dos seres viventes estava nas rodas, como resultado disso, as criaturas foram capazes de se mover em qualquer direção, e as rodas se moviam também, os anéis ou aros das rodas eram tão grandes, que quando colocados em movimento, o profeta sentia medo ao olhar para eles, algo impressionante que nós vemos aqui no livro de Ezequiel, apesar dessas visões estranhas, existem várias lições que nós podemos aplicar em nossas vidas, no livro de Ezequiel, na vida de Ezequiel, Deus meus queridos, ele poderia ter chamado outra pessoa para essa grande missão, missão essa que para muitos era impossível, pois dá ouvido, mas continue falando o que diz o Senhor, nós aprendemos com Ezequiel meus queridos, que Deus nos chama a buscar um novo encontro com ele, com esse Deus vivo, é através do exemplo de Ezequiel que nós fomos chamados para vencer e não para sair derrotado, não importa os desafios que você enfrenta, não importa as dificuldades, ou qual a cultura que você vive ou sociedade, Deus poderia ter chamado qualquer um, mas ele escolheu Ezequiel, e assim como ele escolheu Ezequiel, ele me escolheu, assim como também ele tem te escolhido, e quando ele te chamar meus queridos, não se encovarde, fica firme, seja perseverante na palavra do Senhor, tenha fé, porque Deus ele te capacita, Deus ele não te dá um fardo maior do que você pode carregar, de repente você fala Senhor eu não consigo, Senhor eu não posso, Senhor eu não aguento, tem quanta gente melhor, muito mais capacitada do que eu, e o Senhor vem escolher a mim, mas nessa noite eu te digo uma coisa, tu és capaz, basta apenas você crer em Deus, basta apenas você confiar em Jesus, confia de todo teu coração, não te estribes que ele endireitará as tuas veredas, confia no Senhor, porque ele te capacita, ele jamais te dará algo que você não possa suportar, venha para Jesus, busque Jesus, porque o fardo dele é leve, o teu fardo é suave, e o teu jugo é leve, venha para Jesus que você consegue, se você não tem sabedoria, a palavra de Deus vai dizer, peça Deus, mas peça com convicção que ele te dará sabedoria, de repente Ezequiel poderia ter falado, olha Senhor, chame outra pessoa, porque eu não consigo, Deus poderia ter feito isso, poderia ter chamado Jeremias, que estava em Judá, poderia ter chamado Daniel, que também estava cativo ali, poderia ter chamado Misaque, Sadraque, e Abednego, mas Deus falou, não, eu quero Ezequiel, e Deus está falando essa noite, eu quero é você, você é meu vaso escolhido para fazer essa tão grande missão, e missão essa, meus queridos, que foi ordenada por Jesus, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando e ensinando, porque aquele que nele crer será salvo, mas aquele que não crer, perecerá, confie no nosso Senhor, confie em Deus, que pessoas, de repente você está falando Senhor, mas por que eu, mas Deus tem um projeto na sua vida, de repente você está falando Senhor, mas a minha missão é ser sacerdote, eu estou buscando para ser um sacerdote, mas Deus está te falando essa noite, eu quero você como profeta, Senhor, eu quero ser um missionário, mas Deus está te falando você vai ser pastor, você vai pastorear minhas ovelhas, de repente você está te falando Senhor, eu só quero ser apenas um crente de banco, só quero ir aos domingos, mas Deus está te falando venha para mim, que eu quero fazer de você um vaso escolhido, aleluias, Deus poderia ter chamado qualquer um meus queridos, mas Deus está chamando você, ele está dizendo venha, 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 porque aqui tem muitas moradas, Jesus está dizendo, venha que eu estou preparando lugar para você, meus queridos, aquelas rodas, sabe o que eu vejo nela? Lendo essa passagem aqui em Ezequiel, sabe o que eu vejo aquelas rodas girando, se movimentando? Eu vejo meus queridos, que Deus não está limitado apenas no local, Deus não está apenas aqui dentro da igreja, Deus está lá fora também, Deus está em todo lugar, como já foi dito aqui, sabe o que que eu vejo quando eu leio sobre essas rodas, sobre esses seres viventes, que eles se moviam, enquanto eles iam para cima, as rodas também iam, quando eles se movimentavam para baixo, as rodas também baixavam, quando eles se movimentavam para algum lugar, as rodas também acompanhavam, porque o espírito desses seres viventes estavam nas rodas, assim meus queridos, somos nós, templo e morada do espírito santo, como aqueles seres viventes se moviam, as rodas juntamente se moviam, porque o espírito daqueles seres viventes dizia, guiava, e assim é Jesus Cristo em nossa vida, assim é o espírito santo da verdade que faz morada em nossos corpos, em nosso coração, e ele nos guia a todo momento, a todo local, como aquele espírito daqueles seres viventes estavam na roda, o espírito santo de Deus também está em nossas vidas e nós se movemos através da tua palavra, da tua vontade, porque essa vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, mas sabe o que que eu vejo quando eu leio sobre essa passagem, sobre essas rodas, rodas dentro de umas rodas, e se moviam constantemente, se moviam de tal forma que o profeta sentia até medo, sabe que eu vejo movimento, sabe que eu vejo nada parado, eu vejo algo se movimentando, e assim é Deus a todo momento se movimentando, Deus não para, Deus não dorme, porque choras, não chore, aquele que cuida de você não dorme, levanta, assim já diz um louvor, tem muita gente que te ama, não fique entristecido, não fique murmurando pelos cantos, se movimenta, mangas, o próprio Deus vai dizer para o teu servo Josué, aonde tu colocares a planta do teu pé, eu tenho te dado, ou seja, se você ficar no canto murmurando, chorando, desanimado, depressivo, não tem vitória, mas levanta, se erga, enxugue a lágrima, vamos para o nosso alvo, siga para frente, esquecendo -me das coisas que para trás fita, sigo pregar a palavra, levar a palavra de Deus, ir para igreja, ir cheio de felicidade, cheio de alegria, alegrai-vos quando me disseste, vamos a casa do Senhor, se movimente igreja, se movimente irmão, levanta, tenha coragem, erga os olhos, não fique nessa preguiça, o provérbio mesmo vai dizer, sobre a formiga, seja como a formiga, seja como a formiga, ó preguiçoso, não comece levantar às dez para o meio dia, mas comece levantar bem cedo, meus queridos, essas rodas representam movimento, e sem movimento nós ficamos parados, e Deus não nos chamou para ficar parado em um só local, Deus não se limita apenas em um só local, foi perguntado certa vez para Jesus Cristo, Senhor, qual local que nós devemos adorar, e Jesus Cristo vai dizer, olha, não é nem aqui, nem ali, e tal pessoa vai dizer, é em Jerusalém ou em Samaria, e Jesus vai dizer, chegará um momento em que os verdadeiros adoradores, Jesus estava indo muito mais além, os verdadeiros adoradores não precisam adorar apenas em Samaria e em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão Pai em Espírito e em verdade, ou seja, não está apenas no local, nós podemos adorar hoje em qualquer lugar, movimento, ande, não fique parado, Ezequiel meus queridos, mesmo exilado, Ezequiel não se amedrontou, Ezequiel poderia ter dito, olha senhor, que missão tão grande, porque o senhor mesmo vai dizer que é um povo rebelde, é casa rebelde, mas todo momento, Deus vai dar capacidade para Ezequiel, Deus vai dar um novo coração para Ezequiel, meus queridos, mesmo exilado, com toda dificuldade, Deus dá algo novo para Ezequiel, para ele ser a voz de Deus para aquele povo, não importa a situação que você está passando, não importa se você está no exílio, não importa, a sua situação financeira, se está devendo ou não, se tem boleto ou não, se está enfermo ou não, mas creia no nosso Deus, creia naquele que criou todas as coisas, creia naquele que nunca sai derrotado de uma batalha, assim como ele deu ferramentas novas para Ezequiel, assim como ele deu ferramentas certas para Ezequiel, assim como ele deu meus queridos ele também vai dar para você, basta você crer nele, basta você obedecer ele, quantas vezes Deus não falou para Ezequiel, Ezequiel, diga para aquele povo, assim diz o Senhor, porque Ezequiel, se eu mandar você falar uma palavra para o injusto, e aquele injusto que comete injustiça, ouvir tais palavras, e ele não se arrepender, ele morrerás, por causa da idade, mas você que falou as palavras que ordenei, está livre, você será salvo, mas se eu te mandar Ezequiel falar algo para o injusto, e esse injusto receber tais palavras, e mesmo com essas palavras não se arrepender, ele morrerás, mas Ezequiel, se eu te mandar falar algo Ezequiel, e você não falar para aquele injusto, se você se acovardar, Ezequiel, se eu mandar você disser para o injusto tais coisas, e você não disser, Ezequiel, e se aquele homem, por causa da sua iniquidade, ele vai morrer, mas Ezequiel, por você não ter falado, Ezequiel, você também tem culpa, ou seja, se Deus está mandando, amada igreja, você através desse canal que está me ouvindo, que se Deus está te mandando falar, fale, não se acovarde, se Deus está mandando você dizer, se Deus está mandando falar, olha, o grande eu sou, o grande sou eu, eu sou o Senhor, assim diz a minha voz, assim diz o Senhor, diga o que Deus está te ordenando, porque melhor eu obedecer do que sacrificar, Ezequiel estava se preparando para ser sacerdote, sabe a diferença de sacerdote profeta, o sacerdote ele vai pegar a causa do povo, vai pegar o gemido do povo, vai pegar o clamor do povo e levar até Deus, mas o profeta pega a palavra de Deus, pega a mensagem de Deus e leva para o povo, assim Deus usou Ezequiel como profeta, e assim como Deus deu força, deu ferramenta, deu sabedoria para Ezequiel ele vai dar para você também, Deus mandou várias vezes Ezequiel olha fale, mas teve horas que Deus colou a língua de Ezequiel para ele não falar nada, e esse é o momento que nós devemos ficar em silêncio, mas vai chegar a hora também que Deus vai descolar a nossa língua e nós devemos falar a palavra de Deus arrependei-vos enquanto é de vida porque meus queridos aquela igreja que não nascer de novo não pode ver e nem entrar no céu por isso que nós viemos ver nós viemos ser nova criatura Deus meus irmãos não está com as suas mãos encolhidas e nem os seus ouvidos tapados para que não nos possa ouvir Deus quer te ouvir falando por isso ele te deu voz te deu língua te deu sabedoria quando nós fomos chamados quando nós formos chamados Deus nos dará tudo que nós precisamos para completar tal chamado tal missão não importa o chamado se é para profeta se é para ser sacerdote se é ungido a pastor se é ungido a missionário não importa qual foi o chamado não importa a circunstância se é fácil difícil não importa o campo se é longe ou se é perto não importa a situação da nossa vida Deus ele pode nos usar a qualquer momento esteja preparado para ouvir a voz do senhor esteja preparado para o que ele manda a sua ordenança porque ele nos dará meus queridos um novo coração ele nos dará novas ferramentas ele nos dará sabedoria o próprio Deus vai perguntar para nós posso eu reviver esses ossos secos e nós diremos o senhor sabe que pode porque o senhor é o senhor dos senhores o senhor é o deus dos exércitos o senhor pode todas as coisas então andai-vos preparados meus queridos andai-vos constante em movimento sempre vigilantes e orando orai sem cessar todo momento quer falar com Deus entre dentro do seu quarto feche a porta clame aquele que te ouve em secreto porque o pai celestial que te ouve em secreto saberá dar recompensa para você ele te recompensará agrade a deus busque aromas agradáveis até deus porque meus queridos amados irmãos sem fé é impossível agradar a deus é necessário que aqueles que se movimentam é necessário que aqueles que se achegue perto dele creia que ele existe e que ele tem galardão para as nossas vidas não fique parado não fique desanimado pode estar tudo difícil pode estar caindo céus pode estar caindo estrela pode estar caindo tudo pode vir um vento tempestuoso pode vir raios assim como foi falado aqui Ezequiel em certo momento ele viu uma tempestade vinda do norte uma grande nuvem com fogo que revolvia em resplendor e no meio uma coisa como um metal brilhante que saia raios em meio a fogo do meio dessa nuvem saia semelhante quatro seres viventes onde Ezequiel quando contempla aquilo ali cai com o rosto em terra pode parecer difícil pode te dar medo mas fica firme com Jesus creia que ele existe que ele tem galardão para a sua vida a sua vida a sua vida Obrigado.